Olá pessoal, o Sudan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma rota para poder pegar asa do falcão. Eu tenho uma coleção de asas aqui, vou mostrar aqui qual que é a asa do falcão pra vocês. É o seguinte, você vai fazer uma build que seja rápida, porque você vai ter que ficar entrando e saindo do mesmo ato, porque a chance de dropar ele é um pouco baixa. Eu acho que descer cinco por cento, alguma coisa assim. Então você vai com uma build rápida, porque você vai ter que fazer um certo percurso, tentar localizar o baú, que chama baú misterioso, tá? Então aqui eu vou com a build de Narius, mas aí você pode ir com qualquer build, qualquer classic desse de rápido, tá? Deixa eu deixar essas gemas aqui. E aí é o seguinte, você vai ter sempre quem está no mesmo ato, tá? Então assim, essa asa do falcão, tem outras asas, tá? Asa mais difícil, mais rara que tem, é a asa da borboleta, que vai dropar quando você matar um goblin do arco-íris. É mais difícil ainda, você vai ter que... Me falaram que vai ser de cem a duzentas vezes pra você achar, porque assim, na caçada, se você vir aqui no mapa, tá? Opa, desculpa. Se você entrar nesse mapa aqui, ó, sempre nos mapas, tá? Nos atos, ato um, dois, sempre você vai encontrar o altar do bandido, alguns goblins, o goblins do arco-íris, o gelatinoso, eles estão espalhados nos mapas, tá? Me falam que aqui tem um ou dois do arco-íris em qualquer ato, você vai procurar aqui, você vai encontrar, tá? Mas isso aí vai ser um vídeo à parte. Bom, pra fazer a rota da asa do falcão, é sempre o seguinte, você vem sempre aqui, tá? No ato 4, tá aqui, ó, no ato 4, né? Paraíso Celestial. E tá aqui, ó, Jardim da Esperança, primeiro nível. Sempre vai ter baús aqui. Raramente não tem, tá? Então você vai fazer a rota, vai limpar sempre o mapa todo aqui, e você vai tá achando um baú chamado baú misterioso. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Então eu tô indo com uma build rápida, tá vendo? Pra encontrar o baú misterioso, tá? Deixa eu pular aqui, vou matar só Celestial aqui, tô precisando de soco. E você vai ter que estar sempre olhando. Ele tem assim, ele às vezes fica nesse cantinho aqui, tá? E vou num lugar, quase sempre, onde eu peguei o meu... A minha asa. Mas é bom você dar uma olhadinha, tá? Porque é um lugar que ele costuma frequentemente estar. Vamos morrer, nada aqui. Ó, quando eu peguei o meu baú... Eu vou dar um tal aqui. Tá? Vou só matar esses aqui, isso que foi pra pegar um soprinho da morte, que foi pra pegar um sopros. Ó, aqui não tá. Ó, tá aqui, ó. Um baú, tá vendo? Ó, é um baú normal. Quando você for encontrar o baú misterioso, tá? Vou até limpar o que você, ó. Vai tá escrito baú misterioso. E é nesse baúzinho mesmo, tá? Eu vou até mostrar pra vocês lá no outro cantinho, que eu não fui ainda. Isso aqui eu durou... Eu fiz... Deixa eu lembrar quantas vezes. Deixa eu ver o meu... Não tá aparecendo nem eu na tela aqui. Que loucura. Ó, geralmente aparece aqui, né? O seu bichinho, ó. Não tá. Tá tudo bugado. Eu tô dando um mapa... Ó, tem outro baú aqui, tá vendo? Outro baú. Não é mais serioso. Vai tá escrito misterioso, tá? E aí vai ser na sorte. Não tem... Se você não localizar o baú misterioso, Aí você vai... Fecha o seu game, tá? Botou... Os techs não estão aparecendo nem eu aqui, né? Você viu? Eu tô indo pelo mapa aqui, ó. Tô limpando o mapa e me localizando aqui. Pode também ter aquele baú lá... Que é de fazer... É vento, né? Tem um baú vermelho. Eu tô só limpando aqui pra vocês verem, tá? Nada aqui também. Isso aí não tá aparecendo nem a seta aqui, ó. Tá bugado esse lugar do universo. Nada aqui também. Geralmente você encontra um primeiro baú, você pode... Pra você ver, né? Eu fui aqui, ó. Né? O que você vai ter que fazer? Você não encontrou ele. Você vai ter que vir aqui, ó. Você sai do jogo mesmo, né? Você vem aqui e sai do jogo. Aí você vai relogar novamente. E tentar fazer essa rota. Então é essa rota que você faz, tá? Vou fazer mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês que... Tem uma certa frequência que vem esse baú. E assim, ele não tem nada diferente do outro. Só o texto mesmo. Que tá escrito assim, baú misterioso. É nele que você adorou pra asa do falcão, tá? É bem essa rota aqui. Não tem outra rota. E é só nesse... Nesse ato 4. Ó, de novo. Tá vendo aqui, ó. Vou entrar no mapa. De novo, tá ali, ó. Ato 4. E jardim da esperança. Ok? Ó. Não sei que não tá mesmo a seta aqui, ó. Ó, tem outro baú lá, tá? Ó, aqui é quase a frequência que ele costuma atar. Sempre eles vão vindo pra cá. Ó, não é baú misterioso. Vou até vir a perda do meu sopro aqui. Tá vendo? Baú normal. Vou até limpar aqui, ó. Geralmente, esses baú misteriosos ficam desse lado aqui, ó. Que dropa. Que eu dropei nesse lado. Vou até passar aqui, ó. Pode não ter. Espera. Nada aqui. Mas você faz com uma build rápida. Você pode vir aqui. Eu tô batando a elite aqui, ó. Porque eu preciso de sopro. Tá vendo? Aqui não tem nada aqui. E é isso, pessoal. Vocês vão ter que tá fazendo sempre essa rota aqui. E quem... Mas é assim, eu acho que é de uma asa mais fácil que tem. Porque tem uma outra asa verde. Você vai ter que fazer... Masmorra com todos os personagens. Com todos os sets. Que essa vai demorar mais. Eu mesmo só fiz isso com o Demon Hunter. E com o Feiticeiro. Mas eu tenho preguiça pra isso aí. Aí tem uma asinha aqui, que quando você compra é do próprio Necro, né? Que você recebe. Tá vendo? Eu tô fazendo só aqui pra vocês verem que... Só tinha aquele, né? Realmente, você não vai encontrar... Uma asa mais fácil. Aí tem aquela amarelinha, mas foi pra quem comprou... O Diablo há muito tempo atrás. Que era de coleção, né? Vai ter esse baú também, tá vendo? No geral, você vai... Parece que sempre tem dois baú ou um baú. Espera mais um pouco. Vou pegar um pouquinho de sopa que eu tô... É, no geral, mas é isso, gente. Acho que não vai ter muita... E tem que tá tentando, 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 tentando... Até você conseguir encontrar o baú misterioso, tá? Então, é... Aqui é entrar, sair, entrar, sair... Entrar, sair, entrar, sair... Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal aí. Dá um likezinho, comentário. Eu vou, depois, tentar fazer um vídeo... Que esse é mais difícil que eu mesmo não tenho, tá? Se eu vir aqui na minha coleção, ó... As outras que eu tenho, tá vendo? São essas aqui, ó. Esse aqui veio com... Deixa eu lembrar... Esse aqui foi na nossa temporada passada. Esse aqui quando eu compro o Necro. Esse aqui quando eu comprei... O Diablo, isso aí, em 2012. Esse aqui do Falcão, que eu mostrei pra vocês. E esse aqui foi um evento que teve no jogo do Heroes. Aí você ganha mais sozinha aqui. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí, pode mandar pra mim aí... Uma mensagem, eu respondo pra vocês. E esse aqui é o vídeo de como... Conseguir a asa do Falcão. Não é uma asa, assim, bonita, né? Mas, pelo menos, se não tiver nenhuma... Já ajuda, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Inscreva no canal e deixe o joinha aí. Valeu, pessoal. Até mais.